Boa noite povo de Deus, quantos estão felizes, quantos estão prontos para louvar a Jesus Quantos tem motivos para ser gratos ao Senhor, porque por esses três anos Três anos de casa nova, e além de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas Feche seus olhos mais uma vez, Jesus, nós queremos levantar a Ti a nossa gratidão, Pai Nós não queremos nos acostumar com a Tua bondade, nós não queremos achar isso algo comum Nós queremos valorizar a cada dia aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai Que suba a Ti essa noite a nossa adoração em forma de gratidão Que o nosso louvor agrade o Teu coração, Jesus Vem sobre nós, vem sobre nós, Espírito de Deus Recebe a adoração que sobe desse lugar hoje a Ti Que o Senhor buscando dos céus, olhando dos céus, o Senhor nos encontre Queremos ser achados, queremos ser encontrados como aqueles que Te adoram Em Espírito e em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos De quem sou Ele? Nós Te adoramos, nós Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, pois Tu és santo, Tu és digno, digno, exaltado só Tu és, exaltado só Tu és, Jesus Aplauda bem forte ao Rei dos Reis A Ti, Jesus Cante ao Senhor Cante ao Senhor Te adoramos, Te adoramos, Pai Com alegria ser meu nosso Deus Nós somos gratos a Ti, Senhor Sou grato por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo Nos foi dado, me foi dado Com herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Nós temos vida Tenho vida, alegria Todo o tempo Nós temos amigos Tenho amigos, família, muitos irmãos Foi Jesus, foi Jesus Meu amigo Que fez tudo Que fez tudo por nós Que fez tudo Ao me dar A salvação Cante ele É 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 E eu louvarei, louvarei ao Senhor todo o tempo Seu louvor, seu louvor estará continuamente em nossos lábios Em meus lábios e também no coração Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre nossa canção Aleluia! E eu louvarei E eu louvarei E eu louvarei E eu louvarei Celebre um reino de Reich Ativate Jesus, a nossa adoração Se adoramos Aplauda bem forte ao nosso Deus Ninguém é como Tu Ninguém é como Tu, Jesus Aleluia Te digno Aleluia Aleluia Se adoramos, Pai Graças a Deus Celebra Jesus, vamos! Cantamos Yahweh Yahweh Santo é o Teu nome Pra sempre quero Te bem dizer Diga Yahweh 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 Santo é o Teu nome Pra sempre quero Te bem dizer Yahweh Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Ninguém é como Tu Yahweh O mais forte que você puder Diga Yahweh 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 Santo é o Teu nome Pra sempre quero Te bem dizer Yahweh 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 Ninguém se compara a Ti, Senhor Cantamos Yahweh 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 Santo é Teu nome Mas sempre quero Te bendizer Yahweh Yahweh Santo é Teu nome Mas sempre quero Te bendizer Aleluia Não há outro Deus além de Ti Não há outro Deus Ninguém se compara a Ti Não há outro acima Outro igual Incomparável Não há outro Deus além Vamos declarar Ninguém 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 E quem mais é digno Tigro de louco Tigro de louco E quem mais é tigro Tigro de louco Não há ninguém Não há ninguém Incomparável 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 Ele é Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Como Tu Diga ao Senhor Incomparável Não há ninguém Não há ninguém Bem forte Bem forte Diga ao Senhor Amado É o meu amado É o meu amado Incomparável 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 Levante sua voz, cante assim, Senhor Ao que está sentado No trono E ao cordeiro E ao cordeiro Seja o louvor Se renda ele essa noite Seja a honra Seja a glória E ao domingo Seja a honra E ao cordeiro Pela série de luz Cantando Seja a honra A ti, Senhor Seja a honra Seja o domínio pelos séculos Dê o seu melhor ao Senhor nesse momento Diga, poderoso Deus 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 Seja o domínio pelos séculos Te amamos, meu Senhor Poderoso Deus Poderoso Deus Nós Poderoso Deus 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 não, 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 nós queremos sair daqui mais cheios do teu Espírito, mais cheios da tua presença, mais cheios do teu poder, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus Tu és aquele que pode nos encher, até transbordar, vem e se derrama, e se derrama, sobre cada um de nós vem, sobre cada um de nós oh, nós te desejamos, nós te desejamos, Santo Espírito vem, Santo Espírito vem, vem, vem o poderoso Deus, o poderoso Deus Tu és tudo o que eu preciso, a minha alma seia tanto, tanto, vem, vem Jesus, poderoso Deus deixa Ele preencher, deixa Ele ser Senhor, deixa Ele ser Senhor, deixa Ele te tomar essa noite, me avanceia por ti, por ti e mais ninguém poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus por ti por ti mais do que tudo Pai mais do que tudo que o Senhor pode nos dar nós te queremos nós te queremos aplauda bem forte nós te queremos 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 aleluia aleluia te desejamos mais que os tesouros o nosso anseio o nosso anseio é agradar teu cor te desejamos te desejamos mais te desejamos mais não temos outro bem outro bem não temos além deste diga ao Senhor infalível 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 Deus adorado majestoso meu bem maior meu bem maior imutável imutável os anjos te exaltam e a noiva te adora 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 adora o rei oh 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 por quem tu és meu rei oh 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 te desejamos mais que mil bençãos outro bem não temos além de ti infalível Deus adorá-me Majestoso Tu és o nosso bem Meu bem maior Imutável Os anjos te exaltam E a noiva te adora Porque o Senhor é Aleluia, Deus eterno Deus eterno És a nossa herança És precioso És precioso Há descanso Em Tua sombra És precioso Vamos cantar infalível Invalível Deus adorá-me Majestoso Majestoso Por quem Como um grande corão Vamos declarar Te desejava Te desejava Te desejava Não temos Não temos E nem queremos ter E nem queremos ter Tu és suficiente Tu és suficiente Senhor Aleluia 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 aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, diga o Senhor, aqui quero ficar, aqui em tua presença, te adorando Pai, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti, vem nos perdoar Pai, eu lamento, por viver indiferente, eu lamento, por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração, a ti, eu lamento, meu Senhor, eu lamento, por viver só pra mim mesmo, lamento, por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração, a ti, diga o Senhor, eu não vim atrás de bênçãos, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, vamos declarar, só quero, eu só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, que essa seja a nossa oração, essa noite, só quero a ti, e nada mais, nada mais, Senhor, nada mais, Senhor, nada além de ti, eu só quero a ti, a tua presença, o teu Espírito em mim, eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, meu Deus, meu Deus, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, de coração, diga o Senhor, só quero a ti, só quero a ti, Nada mais Só quero a Ti Nada mais Senhor, nada mais importa Nada mais queremos Só quero a Ti Nada além de Ti Eu só quero mais em Ti Senhor Como precisamos, nós reconhecemos E nada além de Ti Eu só quero a Ti Nada mais Nada além de Ti Cante Só quero a Ti E nada mais Senhor E nada mais Nada mais Nada além de Ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita mais Necessita mais de Ti Tudo, 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 Deus Porque tudo que há Necessita mais de Ti Diga Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais Necessita mais De Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Aleluia Lutamos com a Ti Necessita mais de 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 Ti E Dona Jack Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Enquanto Ele está acima Declare o inferno Não prevaleceu O pego não prevalecer Irá, vai, irá me impedir Eu te adorarei, eu te adorarei Profetize, muralhas vão estremecer Muralhas vão estremecer Cadeia Enquanto adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome valido O Senhor sem pau Teu trono assim está Teu nome mutável E mutável Te adoramos O Senhor Abra sua boca e exalte Aquele que não muda Ele permanece fiel Por isso Por isso te adoramos Deus te adoramos Deus te adoramos E impetuoso E impetuoso Grandioso que vem Deus te adoramos 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 Como é que você vence As suas guerras Bem forte, diga Assim que luto em minhas guerras Vamos Assim que luto em minhas guerras Assim que luto em minhas guerras Em tua presença, Pai Assim que luto em minhas guerras Parece Parece que estou secado Mas sou guardado por ti Parece que estou secado Mas sou guardado Creia ele te guarda Parece que estou secado Mas sou guardado Assim que luto em minhas guerras Assim que luto em minhas guerras Assim que lutamos Assim que vencemos Assim que luto em minhas guerras Assim que luto em minhas guerras Aleluia Parece, parece Parece que estou secado Eu sou guardado por ti Eu sou guardado por ti Parece que estou secado Assim que luto em minhas guerras Assim que luto em minhas guerras Assim que luto em minhas guerras Parece 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 que luto em minhas guerras Somos guardados O tempo todo Por si Por ti Jesus Por ti Jesus Pra encerrar a luz, diga sim Porque Ele vive Eu posso crer No ar Ah, não temos motivos Pra temer Porque Ele vive Temor Não Não Mas Eu pensei Que a minha Vida Está Nas mãos Do meu Jesus Que Está Declare bem forte Faz o que É Que eu posso crer Sem medo Não, não, não Há motivos Por que vive O medo Já se foi Já se foi Já se foi Mas Eu Sei Eu Sei Estar Estar Nas mãos Do meu Jesus Quero Estar Mas Eu Vencei Eu Sei Que a minha Minha vida Está Nas mãos Do meu Jesus Que Fie Está Ah 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 Apolo Rei dos Reis Rei e Filme Ele Filme É Glória a Deus Deus te abençoe, aleluia